Olá, bem-vindo ao Panorama. Você acompanha agora a reportagem sobre lutas sociais e de defesa aos direitos humanos que foram destaque no seu jornal, o telejornal da TVT, sempre com o ponto de vista do trabalhador e de movimentos organizados. A gente fala hoje sobre democracia, cultura e combate a preconceitos. Nós começamos o Panorama de hoje com manifestações fora Temer, mas são protestos diferentes. Muita gente está encontrando maneiras originais de manifestar indignação com o golpe e o descontentamento com o governo interino de Michel Temer. Você conhece a história de um produtor cultural que decidiu dar uma forma nova ao seu protesto. Veja na reportagem de Michele Gomes. Em atos como este na Avenida Paulista, gravado por ele mesmo, que o produtor cultural Marcos tem se manifestado desde o início do ano contra o impeachment de Dilma Rousseff. E após o afastamento da presidenta em 12 de maio, ele também passou a se posicionar contra o governo interino de Michel Temer através de outro ofício. Com tudo isso na cabeça, o tempo todo, se fala disso o tempo todo, né? Sei lá, eu acho que foi meio natural, porque a gente faz os cortes no pão. Então você está lá cortando o pão, entendeu? Além da mensagem no pão, Marcos carimba nas embalagens mensagens políticas como Fora Temer, Vagabundos da Arte, Homofobia é Crime e Nome Social é um Direito. Uma provocação ao conservadorismo que ganhou espaço no Brasil com o governo provisório de Temer. Essa violência ultraconservadora que está fazendo as pessoas acordarem para se movimentar, né? Para a gente garantir, né? Garantir o que a gente, né? As coisas que a gente acredita que são importantes para a sociedade, para o país. O protesto em forma de pão conquistou espaço nas redes sociais e atraiu muitos clientes. Uma delas é a servidora pública aposentada Miracy, que ficou encantada com a atitude de Marcos. Achei super interessante, achei assim bárbaro a iniciativa dele de se posicionar publicamente no seu local de trabalho, no seu comércio. O produtor cultural não imaginava que esta forma de protesto fosse agradar tanto. E hoje pensa em ampliar o negócio, que começou há um ano, na cozinha de casa, como complemento da renda. Essa é a minha pequena contribuição, fazer um movimento contrário do que a mídia está fazendo. Ela está tentando evitar que tudo isso apareça e a gente está num movimento oposto, que é mostrar o que parte das pessoas acreditam. A iniciativa do Marcos tem que ser adotada por outros que tenham esta posição, não se posicione só numa passeata, numa manifestação, mas se posicione no seu cotidiano, no dia a dia, mostrando que nós não aceitamos o golpe que aí está. Hoje eu vim buscar os meus pães, amanhã eu vou tomar um café fora-tempo. E as denúncias de golpe contra a democracia brasileira continuam ecoando dentro e fora do país. Um tribunal internacional instaurado no Rio de Janeiro concluiu que o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff é golpe sim e viola a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Durante dois dias, juristas e intelectuais de diferentes lugares do mundo analisaram se há ou não bases legais para o impeachment. Juiz, advogados de acusação e defesa, testemunhas e jurados. Uma corte completa e isenta, formada por intelectuais de diversas partes do mundo, especializados na garantia dos direitos humanos. O Tribunal Internacional pela Democracia no Brasil foi instituído pelos movimentos sociais brasileiros na cidade do Rio de Janeiro com a atribuição de julgar a modalidade de golpe de Estado em curso no país. Então isso é um esforço, na verdade é uma reivindicação, uma denúncia ao mesmo tempo que é uma reflexão e um exercício do direito de avaliar e julgar o que acontece quando a própria democracia e os direitos de todos nós estão em risco na iminência de acontecer um golpe parlamentar. Dividido em três etapas, o julgamento seguiu alguns dos ritos comuns de um tribunal de júri, com espaço para acusação, defesa e argumentação dos nove jurados internacionais, o que garantiu a idoneidade do documento final. Teve uma equipe de defesa, chamada um advogado de defesa e as testemunhas, que tentaram mostrar os argumentos que estão sendo apresentados em favor do impeachment, são tais e quais, para que também o corpo de jurados possa formar uma convicção. Então a gente se apresenta como um observador externo, quer dizer, não nos travestimos do advogado no sentido literal da palavra, daquilo de fazer uma defesa, mas de informar sobre a defesa que possa existir em relação ao golpe. Os jurados foram unânimes no veredito de inocência da presidenta Dilma Rousseff frente às acusações do processo de impeachment. A avaliação é de que esse é um procedimento puramente político que viola a Constituição brasileira e a Convenção Americana de Direitos Humanos. Os jurados entenderam, de acordo com o que foi sustentado na acusação, que o impedimento, nesse caso, se caracteriza como verdadeiro golpe ao Estado Democrático de Direito. Mesmo sendo fruto de um tribunal de opinião, a sentença será encaminhada ao Supremo Tribunal Federal e ao Senado, podendo contribuir com a defesa da presidenta Dilma. A opinião de pessoas formada a partir deste exame tem o poder de mostrar para o mundo a farsa que é esse processo de impeachment. Tem o poder de mostrar para o mundo que nós estamos em dia de um verdadeiro golpe de Estado. Não feito com tanques, não feito com armas, mas um golpe de Estado engendrado por pessoas que queriam um outro tipo de governo no Brasil, que queriam parar, inclusive, com a autonomia que o governo dava às investigações contra a corrupção. Agora a gente mostra para você iniciativas bacanas em defesa da democracia. A primeira é de um grupo de artistas intelectuais brasileiros, que lançou uma campanha na internet para reforçar a luta pela manutenção de direitos e contra retrocessos sociais. Dá uma olhada. Um país que diz não ao golpe. Essa é a mensagem principal da campanha Canta a Democracia, que quer reunir no palco grandes nomes da cultura brasileira. O objetivo é realizar dois espetáculos, um no Rio de Janeiro, no dia 23 de agosto, e outro em Nova Iorque, ainda sem data prevista. Os artistas vão participar de forma voluntária. Mas, para cobrir os gastos dos shows, o grupo lançou essa campanha de financiamento coletivo na internet. A meta é arrecadar pelo menos R$ 5,70 mil para viabilizar o projeto. Democracia é liberdade. Democracia é respeito. Democracia... É alegria. É se dar bem. É se relacionar. É se encontrar. É trocar. E onde não existe liberdade, não existe arte. Uma depende da outra. A arte depende da liberdade. A liberdade depende da arte. Eu amo a arte. Você também? Cinema, teatro, tudo. Mas, para ter arte, temos que ter liberdade. Os deuses descem mantos de tristeza para que não nos falte o que cantar. A proposta é usar a arte, a música, o vídeo e a poesia para reafirmar que o Brasil avançou muito em conquistas sociais e não pode jamais voltar para trás. Sem democracia, somos pássaro novo longe do mim. Sem democracia, nós estamos em perigo. E o filho da empregada, do lavador de carro, hoje é doutor, é engenheiro, é médica, é doutor de geografia, com meu tio, um nego pobre. Isso incomoda eles e vai continuar incomodando. Ela vai voltar pelas nossas mãos, porque fomos nós que colocamos eles por aí. Dos 54 milhões de votos. Rasgão a Constituição, pacotes de maldades mais corrupção. Poder corrupto. Poder não corrompe os maus. Poder corrupto. Bom. Nós somos fortes. Nós somos mais fortes que eles. Basta. Venham todos. Vamos para as unidades. Basta. 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 Por liberdade, por arte, por criação, por democracia. Canta a democracia. Canta. Canta. Se você se interessou e quer colaborar com esse projeto, visite a página catarse.me barra Canta a Democracia. As doações, a partir de R$ 10,00, podem ser feitas até a meia-noite do dia 4 de agosto. Outra iniciativa, também de artistas, é um videoclipe lançado na internet contra o golpe, em apoio à presidenta Dilma e à luta das mulheres. A banda Nu, em parceria com o coletivo de jornalistas Mídia Ninja, apresentou a música de uma delas. Acompanhe o trecho. Eu sou a mulher, eu sou a mulher que eles derrubam, eu sou a mulher que eles estupram, corrom, surrom, eu sou a mulher para quem não tem, eu sou a mulher para quem cospem e não rangem, eu sou a mulher que, eu sou a mulher que é torturada, eu sou a mulher que é torturada, quem não morre volta. Eu sou a mulher, eu sou a mulher que eles derrubam, eu sou a mulher que eles estupram, corrom, surrom, eu sou a mulher que para. Segundo a banda Nu, a música lembra a trajetória de lutas femininas para a conquista de direitos e presta homenagem a vítimas de violência. É também um posicionamento contra o golpe machista que afastou a presidenta Dilma Rousseff e instituiu um governo sem mulheres e sem minorias. Você já ouviu falar sobre gordofobia? No Brasil, um quinto da população adulta é obesa. Mas não é somente a saúde que preocupa essas pessoas. Você acompanha a reportagem no próximo bloco. Panorama já volta.